As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos bateram recorde neste ano. O Enseja é uma oportunidade para quem não concluiu o ensino fundamental ou o médio na idade adequada e quer uma certificação. Fernanda deixou de estudar no primeiro ano do ensino médio por causa de uma gravidez não programada. Hoje, com 20 anos, ela se prepara para fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. Ter o certificado do ensino médio para futuramente fazer uma faculdade de jornalismo. Este ano, quase 3 milhões de candidatos se inscreveram para fazer o exame, um aumento de 75% em relação ao ano passado. As principais novidades na edição do Enseja deste ano são para acessibilidade e segurança. O edital ganhou uma versão na língua brasileira de sinais disponível no YouTube e a aplicação da prova terá mais rigor. Agora, o candidato que deixar tocar qualquer aparelho eletrônico durante o exame é eliminado. Além disso, também nós faremos as revistas de todos os lanches durante a aplicação. Nós já tivemos tentativas de fraude de pessoas tentando usar equipamentos eletrônicos misturados com os lanches. Então, a gente vai fazer uma verificação dos lanches também. O Enseja é realizado desde 2002 e é uma oportunidade para quem não conseguiu concluir os estudos na idade adequada. Para participar, o candidato deve ter, no mínimo, 15 anos para as provas do ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio. As provas vão ser aplicadas em 611 municípios brasileiros no dia 25 de agosto. Ainda dá tempo de estudar bastante e Fernanda está confiante. Vou passar. Eu estou crente e eu tenho certeza que eu vou passar.